A nova Fiat Toro já chegou aqui na Roma Fiat, olha, ela tá de tirar o fôlego. Isso porque tem tanta novidade que a gente fica assim, ó, o coração palpitando. Mas no fundo, no fundo, no fundo, o que a gente quer mesmo é que ela chegue aí na sua garagem e que ela conquiste o seu coração do jeitinho que ela conquistou o nosso. Então vem comigo que eu vou te mostrar todos os detalhes dessa super novidade. Ela revolucionou o segmento de picapes e veio cheia de novidades. O novo design externo tem muita diferença da versão anterior, principalmente com esse desenho das grades frontais. O capô veio mais agressivo, veio com novas rodas e farol Full HD. Esses são apenas alguns diferenciais que você já nota de cara. Já na parte interna, o show fica por conta do novo interior. Sofisticação em todos os detalhes, novos acabamentos, aumento na quantidade do porta-objetos, nova central multimídia de 10,1 polegadas na vertical, novo console central e espaço para o seu celular com carregador wireless. E para você que ama performance e desempenho, esse é o momento. A nova Fiat Toro vem equipada com o novo motor turbo 270 flex, o motor de maior potência e torque produzido no Brasil, que chega a 185 cavalos de potência no etanol, menor consumo, mais eficiência e menos emissão de gás carbônico. Todo o design foi focado para maior eficiência e um baixo consumo de combustível. E quando a gente fala que ela é a picape mais inteligente do Brasil, não é da boca para fora, não. Ela é quase um computador sobre rodas. Cheia de conectividade, você pode controlar mais de 30 funcionalidades através do seu smartphone, smartwatch ou assistente pessoal. Essa é a plataforma ConnectMe, o sistema mais moderno do Brasil. Abertura e fechamento de portas, verificação das condições do motor e do óleo, ar-condicionado, GPS via Google Maps ou Apple Maps e até mesmo a partida do carro. Além de alguns condutores de segurança como o AEB, frenagem autônoma de emergência, e também o aviso de saída de pista. Tem tanta qualidade, tanto benefício, que claro que não cabe num vídeo só. Então eu vou te fazer um convite. Vem na nossa loja, vem conhecer essa super novidade de perto, ou então acesse o nosso site, romafiat.com.br. A gente também tem um excelente atendimento online para você viver essa experiência.